Se a batida é boa, dá-me, dá-me mais Um rebolado, leve, dá-me, dá-me mais Temperatura quente, dá-me, dá-me mais Se o baile já tá cheio, chame, chame mais Se a batida é boa, dá-me, dá-me mais Um rebolado, leve, dá-me, dá-me mais Temperatura quente, dá-me, dá-me mais Se o baile já tá cheio, chame, chame mais Uai, eu vejo toda cena sem usar uma lente Se a cintura mexe fica excelente Se eu vejo um sanguessuga pra sugar minha brisa Eu tô metendo dança tipo repelente Baby, pode vir quente que hoje eu tô hot Comigo ninguém pode, nessa noite louca Tento se envolver, quer pagar pra ver Faz o merecer pra beijar minha boca Quem entender não vai entender Vai voar quem já se soltou Coloca o fogo quente nesse dender DJ só chama que eu vou Se a batida é boa, dá-me, dá-me mais Um rebolado leve, dá-me, dá-me mais Temperatura quente, dá-me, dá-me mais Se o baile já tá cheio, chama-me, chama-me mais Se a batida é boa, dá-me, dá-me mais Um rebolado leve, dá-me, dá-me mais Temperatura quente, dá-me, dá-me mais Se o baile já tá cheio, chama-me, chama-me mais Me leva nessa brisa que hoje eu tô afim Surfando no talento porque eu sou assim Eu sinto que essa noite nunca vai ter fim Tô pirando, tô gostando, é só dizer que sim Ela tá me dando mole, mole, oh Joga duro com seu jeito sensual No vale-vale ela me chama, então eu vou A gente vai te dançar, a partida me leva, tchau Quem prender não vai entender Vai voar quem já se soltou Coloca o fogo quente nesse bem verde Se a batida é boa, dame, dame mais Um rebolado leve, dame, dame mais Temperatura quente, dame, dame mais Se o baile já tá cheio, chame, chame mais Se a batida é boa, dame, dame mais Um rebolado leve, dame, dame mais Temperatura quente, dame, dame mais Se o baile já tá cheio, chame, chame mais Boa! Transcrição e Legendas Pedro Negri